Música Dois sanhaços, o fim fim, uma pomba, e um, a cacervo, sebito, e um, 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 sonhaço, 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 e uma pombinha, gostância de uma banana, e um, e um e um, 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 e um pouco para a pele, e um, porque eu sempre percebo, e uma banana é a preferida, e um, do finfim e do cagacevo o cagacevo em inglês é banana kitty tanto que ele gosta de banana banana kitty como é que pronuncia os cachorros os cachorros é tradicional aqui já isso é eles antes que aparecer aqui no canal também coisas do solo peri limão com alguns limões céu azul e branco retalhado de nuvens brancas o saíra voltou esse aqui é o saíra gente olha lá esse é o lindo do saíra é a beleza do saíra parece que a cor do finfim mas ele é bem maior diferente prestar atenção é diferente ele gosta de frutas ele gosta de frutas também igual o finfim igual o sanhás que está ali também o azul claro é o sanhás o sanhás até parece que é quase do mesmo tamanho né o sanhás um pouquinho maior o sanhás olha o saíra o amarelinho e preto come lá o saíra e agradecer o sanhás ah não ele veio aqui ó ele viu que aqui também tem alguma coisa para comer mas se assustou já o sanhás ali é o sebito o sebinho o cagacebo e agora chegou vários cada um quer um território para ele então vira uma uma discussão ali ó vira uma discussão é o primeiro eu quero comer bumbinha não come frutas ela só come farelinho milho semente né é outro tratamento outra preferência o bumbinha está na casinha na rua parelinho para ela e uma e uma jafeninha aqui está com o filhote são conhecidas as velhas datas é a pumbinha e aí e aí o bumbinha brigando com a outra iniciando outro os passarinhos estão aqui ainda presente as aves as aves do Brasil estão aqui algumas tem muitas sonhaço chegou eles vão ter a casa deles trata do filhote aí volta buscar mais os que dão várias viagens aí ó sonhaço chegou para mais uma bicada bicada da banana bananinha gostosinha do coisas do Souza vai aí sonhaço aproveita está chegando mais os parceiros geralmente vem quatro indivíduos ou casal ou não geralmente aparece aqui a outra chegou já foi bem e vai também o sebito então do banana kit é o sebito né pessoal aí os ingleses na Inglaterra banana kit não sei como é que pronuncia corretamente banana cut banana kit banana sei lá pode ficar no banana kit mesmo o sebito tá ali o banana kit tá brigando com as abelhas ali as abelhas quer dominar ele quer dar uma bicada elas não deixam na verdade acho que a abelha não morde ele não pica ela não tem ferrão ela só espanta ele né o zoom 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 dela várias abelhas ele não espera pra ver se é dolorido não a picada né ele insiste ó chegou tem outro ali um casal aí eu tô vendo o esconderijo deles beija flor anana kit vamos encerrar só que tá ficando meio escuro já pra gravar o jesus sosa encerrando mais esse capítulo obrigado a todos conto com vocês sempre volte sempre volte logo até logo tchau tchau Obrigado.